O que vem aqui tem que ser recebido de pé. Primeiro pelo tempo de trabalho e pra durar tanto como eles duram há tantos anos, eles vão nos dizer agora quantos anos de carreira, e durando, ganhando discos de ouro, essas pessoas são o máximo no nosso país, gente. Mó respeito, mó carinho, Demônios da Garoa! Você não olha mais pra mim, Será que quem eu não fui eu? A gente não se fala mais por quê, Será que foi motivo meu? Existe alguma coisa em mim, E nós temos que entender, Que você não nasceu pra mim, E nem eu nasci pra você. Ilusão, só o que passou, A lembrança foi que brincou, Meus momentos com você, Eu paguei o coração, Mas eu tenho meus motivos pra te ser que não. Você me fez sofrer, Você me fez chorar, Você pegou o seu querer, Me pediu pra ficar, Você me fez sofrer, Você me fez chorar, Você pegou o seu querer, Me pediu pra ficar, Vai, 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 vai Você não olha mais pra mim Será que que eu ou fui eu? A gente não se fala mais por quê Será que foi motivo meu? Existe alguma coisa em mim Que nós temos que entender Que você não nasceu pra mim Que nem eu nasci pra você Ilusão, só o que passou A lembrança, foi o que ficou Meus momentos com você Eu guardei o coração Mas eu tenho meus motivos Pra dizer que não Você se fez sofrer Você me fez chorar Você veio com o seu querer Pedido pra ficar Você me fez sofrer Você me fez chorar Você me fez chorar Você me fez com o seu querer Pedido pra ficar Pue, pê, pê... É... É... Oh, 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 oh. Ai, Luiz, que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa, crianças. Demônios da garoa, eu sei, mas talvez alguém saiba quantos anos de carreira tem os demônios da garoa. 53 anos. 53 anos de pandeira, crianças A maior parte de vocês Até eu que sou veinha, bem veinha Não tinha nascido ainda Então, gente E você sempre no topo, né? Sempre no topo O Mir de Medo cantando a nossa música bem castiça Defendendo sempre aquilo que é nosso E tudo, eu nunca vi vocês darem uma escorregada Eu só vi vocês cantando realmente música de primeira qualidade A gente faz o possível de entregar Um pouquinho, justamente como eu disse pra você Um pouquinho da nossa cultura autêntica Cultura limpa Não há necessidade de pornografia em música E qual é o segredo dessa eterna juventude? Fala a verdade, que eu também quero Ainda bem que você acha que é eterna juventude Mas com certeza, gente Com certeza 53 anos de carreira Inteiros, bonitos, cor de rosa Desse jeito Qual é o segredo? O segredo é deitar cedo Levantar cedo, né? Tomar só água Ah, não toma cachaça, não? Não, sem cachaça e sem cigarro também Ih, eu tô desgraçada Engraçada Então eu não vou durar mais um ano Não, você vai parar também logo de fumar Ah, mas eu fumo, eu tomo cachaça também A nossa presença aqui hoje A nossa presença aqui hoje Independentemente do grande prazer de estarmos com vocês todos Foi para vir nos receber Um disco de ouro referente ao seu querer E nós, a primeira pessoa que quando saiu o CD Dos 50 anos de Demônios da Garoa Foi entregue um CD A mão do nosso bom amigo Wagner E ele nos deu muita sorte Por isso que nós gostaríamos de termos o prazer de o Wagner Entregar esse disco de ouro para os Demônios da Garoa Olha Patente, patente Vem, Wagner Montes O disco de ouro é esse aqui E, para que vocês tenham uma ideia Em abril Em abril de 1995 Demônios da Garoa Já tinham vendido 100 mil discos Até abril do ano passado Agora em janeiro Já dobrou essa vendagem E a gente fica muito feliz Porque Nós fomos no apartamento deles Fizemos uma entrevista com eles O primeiro CD É o único que eles tinham Eles me deram Eu falei, tomara que eu dê sorte para vocês E esse sucesso que o Brasil inteiro canta Esse sucesso que é executado nas rádios FM Graças a Deus encontrou a receptividade por parte dos comunicadores e produtores de rádio Me sinto honrado em passar a vocês componentes dos Demônios da Garoa E tenho certeza que a bandeira que vocês desfraudam há 52 anos Será ainda empunhada por mais 50 Que não seja por vocês Que Deus pode a qualquer hora como a mim levar para junto dele Mas vossos filhos e vossos filhos e vossos netos Eles darão para sempre o caráter, a dignidade e o talento do Demônio da Garoa Falou Wagner Montes Os Demônios da Garoa nos homenageiam hoje Recebendo o disco de ouro no nosso show de galeriz Obrigada Parabéns, criança Parabéns, criança Parabéns, lindinho Parabéns Que tenha muitos mais Muitos mais E que venham sempre receber aqui no nosso show de calor Parabéns Que tenham muitos mais E que sempre nos honrem Nos honrem com a presença de vocês Ai, coisa boa Coisa boa Coisa boa Crianças Vocês fiquem aqui comportadinhos, bonitinhos Que a Elke agora vai chamar os comerciais Tá bom? Beija Você me fez sofrer Você me fez chorar Você me fez sofrer Você me fez sofrer Pedido pra ficar Vai, 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 vai